A Câmara dos Deputados deve votar amanhã, terça-feira e quarta, o projeto de revisão da Lei de Improbidade Administrativa. É um projeto que foi elaborado por uma comissão de juristas, foi analisado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados, na qual eu sou o relator. O que nós fizemos? Ouvimos todos os juristas importantes do país, ouvimos juízes, ouvimos advogados, a OAB, prefeitos e várias autoridades. Nosso objetivo era analisar o que é preciso mudar na Lei de Improbidade. E nós chegamos à conclusão que é preciso que essa lei seja melhor estruturada para dar mais garantias ao gestor público que ele possa exercer suas funções e, ao mesmo tempo, punir com severidade aquilo que se chamam atos ímprobos ou atos de improbidade, atos de desonestidade, de corrupção. Para isso, nós aumentamos as penas para enriquecimento ilícito e também para dano ao patrimônio público. Nós estamos fazendo um projeto que vai garantir as condições do gestor trabalhar e, ao mesmo tempo, aquele que cometer desvios de improbidade será punido. O nosso projeto é um projeto que aumenta a segurança jurídica. E é por isso que nós vamos lutar pela sua aprovação para que a gestão pública em nosso país possa ganhar agilidade e segurança.